E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada, é o seguinte Hoje eu vim aqui no Clash Royale porque me falaram que tem coisa boa aí, tem uma promoção de final de ano O Natal tá chegando né, então tem de repente aí algumas coisas muito legais pra gente no Clash Royale E me falaram que são aí uns baús de Natal, uns baús de Natal né rapaziada, uns baús em comemoração ao final de ano A Supercell mandou aqui alguns baús muito tops pra gente poder comprar uma promoção, um combo muito bacana do Papai Noel aí pra gente Vamos lá, estou aqui na minha loja, ofertas especiais de fim de ano É isso aí ó, os baús do Papai Noel, dois baús super mágicos da Arena 12 e um baú mágico da Arena 12 Cara, é muita coisa hein rapaziada, ainda temos ali 100 mil em ouro, mais 20 mil em ouro, mais 15 mil em ouro e ainda várias gemas rapaziada Tudo isso aí pra gente pegar aqui que é o nosso presente de Natal da Supercell Afinal, o Papai Noel é da Finlândia, então nada mais justo do que presentear os seus filhos, os seus jogadores de Clash Royale Com uma bela, uma abertura aí de Natal, os baús de Natal do Clash Royale Então bora lá, vamos abrir aí os baús e ver se eu ganho alguma lendária Será que o baú super mágico ainda tá bom? Bora ver juntos então Pagamento concluído da primeira oferta, já temos ali um baú mágico pra abrir 1320 de ouro nesse baú, mais esqueletos, tem 6 cartas mano, vamos lá, vamos ver o que vai vir aí hein Mosqueteira, mais morcegos, também espírito de fogo, cabana de bárbaros E vai vir lendária, vai vir lendária nesse baú cara, no baú mágico O que eu menos esperaria, vai vir lendária, vamos torcer pra uma lendária muito boa né rapaziada Pelo amor de Deus, quero uma lendária boa, nada de mimimi, nada de frescura, nada de spark Não quero, não quero Vamos lá, lançador, e agora vamos escolher, vamos ver qual a nossa, a carta lendária que vamos ganhar Vamos lá, 1, 2, 3 e... foi, cliquei Meu Deus do céu, vamos, 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 lendária, lendária Mago de Gelo Primeira carta do Mago de Gelo pra ir pro nível 5 Ele que já tá no nível 4, uma bela carta lendária aí pra gente Uma das primeiras cartas lendárias, primeira carta lendária Acho que uma das primeiras Do Clash Royale E mais uma grana, mais uma gema E olha, revelamos parte de uma imagem Revelamos parte de uma imagem com essa compra hein rapaziada Vamos agora comprar Vamos comprar a última, na direita ali com 100 mil de ouro, 2.500 gemas E mais 62,99 pra Contra Supercell né mano Vamos lá, vamos comprar então esse baú aqui Esse que é o baú top e vale a pena Vamos lá, 1, 2, 3 e... foi Pagamento concluído, vamos abrir aí nosso baú Nossa, baú super mágico esse né, baú super mágico 7.128 de ouro Olha, já tamo ficando rico mano, 207 mil mano Você é louco moleque Vamos lá, mais um Morcegos Tesla Espírito de gelo Não Gelo Opa Fornalha Vai vir lendária mano Vai vir lendária mano Segunda lendária nesse vídeo Meu Deus do céu Ganhamos 15 pecas mano Muito bom, muito bom mesmo E a nossa lendária agora Cara, tem que vir uma lendária boa mano Podia vir mega cavaleiro O meu ainda tá fraco se não me engano 1, 2, 3 e... foi Cliquei Nossa, vamos, 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 vamos Lendária Spark Ah Spark Não Mano Mano O Spark é a carta que eu mais ganhei cartas dele lendárias Eu já tô com ele 5 cartas pra ir pro nível máximo mano Falta 15 cartas pra ir pro nível máximo mano Que loucura Ganhamos o Spark Bom, mas é uma carta lendária né Vai saber né Spark nível 5 Imagina como bate o malandro Cê é louco mano Então vamos lá Vamos revelar agora a última parte ali Ó Já dá pra ter uma ideia hein rapaziada Já dá pra ter uma ideia Do que se trata essa imagem Mas Vamos lá Vamos comprar aí o último baú Super mágico Deste vídeo E vamos ver Será que vem mais uma lendária? Três lendárias em três baús De Natal mano Vamos lá Vamos abrir Já tô com 210 de ouro Ô delícia E vamos que vamos Um, dois, três e foi Dois horas depois Pagamento concluído rapaziada Concluído com sucesso 238 mil em ouro Mano, é muito ouro E vamos lá Vamos abrir agora o baú super mágico Torcer pra uma lendária Já veio com gelo Já na cara já veio uma épica mano Vamos lá Espírito de fogo Gangue de goblins Nossa Pilha de massa e Maria Vinha Veio ouro pra caramba Mais um caçador Seis caçador mano Falta só 11 pra ir pro nível 5 Mano Ele já tá em nível torneio Graças a Deus Mas já tá quase indo pro nível 5 Ó Mais uma carta épica Então já foi gelo Já foi caçador Nove cartas épicas Vamos lá Mais uma Um, dois, três e Foi Cabana de barbas Não é tão bom Beleza, beleza E a última carta E vai vir Lendária Vai vir lendária Mano Nossa 17 executor Mano Tamo quase botando executor Pro nível 7 Moleque E vai vir lendária Molecote Vai vir lendária Realmente o Supercell falou Que ia deixar um pouco mais fácil De ganhar lendária E mano Três baús Três cartas lendárias Incluindo Que eu abri um baú mágico Que é muito difícil De ganhar carta lendária Então é isso Três cartas lendárias Vamos lá Vamos torcer pra uma carta lendária top Né Tipo podia vir bandida Mineiro Mega cavaleiro Cara Cartas boas Princesa Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que vai dar Dragão infernal Tá bom Um, dois, três e Foi Vamo, 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 vamo Cemitério Gostei dessa carta Mano Cemitério Já temos ela pra ir pro nível 3 E já temos uma carta reservadinha Pra ir pro nível 4 Quando ela passar pro nível 3 Então agora eu tenho até ouro Pra poder passar ela Show de bola Terceira carta lendária Em três baús abertos Aqui no Clash Royale Mano Olha que top Vamos ver a imagem Muito dinheiro 240 mil de ouro 4400 de gemas E revelamos a imagem Por trás das ofertas De Natal Dos baús de Natal Do Clash Royale Galera Muito top E é o fantasma real Nada melhor né rapaziada É isso aí Clash Royale Deseja boas festas A você Muito legal Rapaziada Só isso que eu tenho que dizer Deixa eu até ver aqui ó Já expirou aqui Beleza Eu não comprei esses dois aqui não Cara Não tinha grana Não tinha gema Agora eu tenho né Beleza Tem dragão infernal aqui Pra comprar também Beleza Cara É isso Conseguimos três cartas lendárias Abrindo os baús de Natal Do Clash Royale Então é isso galera Agora eu vou me preparar Pra poder jogar Pela primeira vez aí O desafio Do Fantasma real Ó Dá uma olhada Eu não joguei ainda Essa é a primeira vez Então Eu vou aí tentar Ganhar esse desafio né mano Porque eu quero ganhar O Fantasma real Rapaziada Então fica ligado Se você quer que eu bote um vídeo Ou faça uma live Deixa aqui embaixo Hashtag vídeo Hashtag Live Pra eu poder saber Qual vocês preferem Faça uma live Jogando em live Esse desafio Ou faça um vídeo Pra vocês verem Como fui aí Vocês escolhem Então é isso rapaziada Galera Espero que vocês tenham curtido Demais esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like E tamo junto galera Se inscreve no canal Porque estamos quase batendo 800 mil inscritos Neste canal É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau